Só quem vai chegar na Liga Mestre, se inscreve aqui no canal agora! Luan, seu maluco! Vocês tão vendo que eu tô usando a camisa, se tu não dá, então dá licença! Quer ter a chance de ganhar ela totalmente grátis? É só abrir aqui a descrição e seguir o perfil da loja do Instagram! E eu quero agradecer toda a galera que comprou a camisa, muito obrigado! E mano, a camisa custa um pouco caro, na verdade o valor é alto, porque ela tem muita qualidade! Fizemos ela com muito carinho e com a qualidade extrema de camisetas! Muita qualidade mesmo, tem o selo de qualidade Clash War! E cara, quero dizer pra vocês que eu tô muito irritado, porque velho, encontramos hack! Eu tô encontrando hack quase que toda partida que eu jogo! Pra quem não sabe, eu já passei da marca dos 3 mil pontos, nesse momento eu tô com 3.016 pontos! E eu vou mostrar pra vocês o hack da invisibilidade! O pessoal picareta tá usando esse hack, eu não sei se eles tão usando um programa ou se eles estão usando o bug da tirolesa! Eles entram na tirolesa, o personagem fica ali bugado e meio que a alma dele sai pelo game e fica invisível, matando a galera no soco pra zoar, matando com arma, matando com qualquer coisa, com granada! E isso deixa o qualquer um muito irritado! Assiste o vídeo até o final que eu vou mostrar pra vocês o hack, vai aparecer o nome dele! E mano, vamos denunciar esse cara com força! Eu quero denunciar todo o hack que aparece! Eu denunciei ele e eu espero muito que ele seja banido o mais rápido possível! Quem acompanha o canal sabe que eu já passei dos 3.100 pontos, cheguei na Liga Diamante 4! Nesse momento, estamos com quantos? 3.016, como eu disse pra vocês no começo do vídeo! E eu já poderia estar na Liga Mestre se não fosse esses hacks desgraçados! Então mano, bora jogar uma partida aqui, torcer pra que a gente não encontre nenhum hack, meter umas balinhas top! E no final da partida, eu vou mostrar pra vocês o hack invisível que meio que me enrabou por trás! No estilo Krell! Legal, eu sou o segundo da placa! Ai pai, para! A primeira é uma pandinha, o segundo é o urso da Coca-Cola! Essa aqui é a dança de tirar a bosta do sapato! Quando você pisa num cocô de cabrito, você mete a dancinha pra desgrudar o cocô do pé! Esse canal já foi muito melhor! Pra quem tá querendo saber como tá a minha mão, olha só galera, já cicatrizou bastante! Eu espero que a câmera esteja focando! Foca a câmera, nossa! Acabou de dar uma trovoada grande aqui! Eu vou cair no pegueiro, vamos ver se tem alguém já caindo! Eita, já começou a cair! Já começaram a cair! Só que mano, não vale a pena nós cair aqui em um catio list, porque eu não curto muito o loot daqui! Vamos cair aonde? Em pique! Porque eu sou mal! Eu sou mal também! Pique! Será que agora já dá pra pular? Eu acho que vai! Pular! O bagulho é louco, o processo é lento e o negócio é dali! Se tu não dali, pegue seu banquinho e dá licença! É isso que tá escrito na minha camisa, se não dali, dá licença! Vamos cair nessa casa aqui de dois andares? É meio que uma casa que tem... É meio que uma casa prisão, tá ligado? Um picareta tá caindo aqui na minha frente? Será que ele vai cair na mesma casa que eu? Se cair, vai sentir o gostinho! Beleza! Caindo em cima de uma ump... Não, é MP5, acabei me confundindo! Beleza, beleza! No começo da partida eu faço o quê? Pego tudo sem nem ver! A arma entra por dentro da fantasia do urso, velho! Que zoeira! É tão fofinho! Ai, 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 rapaziada! Opa! Mochilinha, mochila... Nossa, mochila... Azazinha, azazinha! O ursinho quer voar! Capacete! Beleza! SKS, mira 4X! Eu culto muito armas que tem mira embutida! E a galera já começou tipo como? Já começou no pegueiro, meu irmão! Vamos descer e vamos em busca da trocação! No estilo Pegácio, meu na mão! Kit... Kit... Já temos dois kits! Tipo, é muita coisa! É muito kit estoque! É nóis! Eu quero colocar esse estoque na minha SKS! Kit aqui... Nossa, não consigo pegar! Vamos se desfazer do quê? De balas de SMG! Porque... Ai, pai, para! Eu preciso de kit! É nóis! É nóis! Fazendo a zoeira naquele estilinho claro! Bem, que vocês já sabem qual é! Opa! Locação acontecendo aqui! Também quero fazer parte da brincadeira! O cara está ali na frente! Ele acha que eu não escutei? Pois então! Eu escutei! Será que ele está desse lado de fora? Ou será que ele está dentro da casa? Está em cima da casa! Vai sentir o gostinho! Vai sentir o gostinho! Vai sentir o gostinho! Eita! Está atrás de mim! É a que estava na placa, rapaziada! É a que estava na placa! É nóis! Vem com o SPA 12! Mesmo me vendo primeiro, acabei com a alegria dela! É isso aí! Se tu não dá ali, pegue o seu banquinho! Eu não preciso nem dizer, né? Vamos jogar essas balas fora, porque eu quero o kit! Eu quero o kit! Ih, mano! Vocês sabem que eu estou jogando agora de SPA 12! Na verdade, eu acho que poucas pessoas sabem! Só quem está assistindo as minhas lives! Só que eu estou treinando de SPA 12! E eu estou curtindo muito o resultado! Só 4 balas? Porra! SPA 12 com 4 balas nem eras, né, véi? Nem eras! Vou até pegar essa XM8 aqui! Porque ela tem o rajadão mais rápido! Opa! Tem bala de 12? Tem gente aqui embaixo! O cara está ali, atrás do muro! Ele entrou dentro da casa! Ele entrou dentro da casa! Infelizmente, eu só estou com 4 balas de 12! Será que ele vai sair da casa? Façam suas apostas! Está ali, olha ele! Vai sentir o gostinho! Ai, moleque! Me diga que você tem... Opa! Bala de 12! Kit! Não posso ficar muito no meio aqui! Porque é arriscado! Porque é arriscado, tá ligado? E vocês já devem estar percebendo que eu estou jogando no modo clássico! Por que eu estou fazendo isso? Porque não dá mais jogar ranqueada com o cu na rifa, tá ligado? Porque é a mesma coisa! Jogar e tem que ficar torcendo para que os hacks da partida não te encontrem! E isso está me deixando muito desanimado! E está fazendo eu meio que desanimado de chegar na Liga Mestre! Só que vocês sabem que eu sou brasileiro! Eu vou tentar, vou continuar tentando, vou continuar me irritando! Até porque eu estou com mais de 3 mil pontos! Que é uma quantidade bem alta! Só que então! Essas duas pessoas que eu matei, nenhuma delas era boot! E como eu sei? Porque quando eu mato alguém, se ela vem me assistir, significa que não é boot! Inclusive, tem um cara me assistindo ainda! Opa, um carrinho! Metralhar esse carro! Isso, fica na retinha, fica na retinha! Vou explodir teu carro, parceiro! Pode, pode! Desenderizou! Legal! É assim que é! É assim que é! E eu vou mostrar para vocês, no meio desse vídeo, o hack que me matou! E vocês vão ver como está tenso! Esse hack, na verdade, pode ser um bug, como eu disse para vocês no começo do vídeo! Como também pode ser um aplicativo! O pessoal merece levar uma bala no rabo dessa galera aí que quer acabar com o jogo! Por que que não joga na raça? Por que não tem culhão para isso? Chama alguém para baixar o hack e te carregar no squad? A galera quer fazer assim! Eu estou fazendo sabe o que? Eu estou denunciando a quem está upando com o hack! Porque o hack não está nem aí para a conta dele! Porque sabe que vai ser banida! Mas as pessoas que estão subindo com o hack! Essas pessoas não valem um real! Parece que tinha gente aqui! Mas eu acho que não era ninguém! Está sendo mais divertido jogar casual do que jogar ranqueada! Porque é injusto, velho! É muito injusto! E isso está me desanimando bastante, velho! Está me desanimando muito, na verdade! 2 horas depois... Rapaziada, o meu objetivo desse vídeo é mostrar para vocês o hack! Então já vamos sair dessa partida! É casual! Não vamos perder ponto nenhum! E olha só esse desgraçado que me matou! Olha isso! Eu comecei a gravar depois que ele me matou, tá ligado? Olha isso, mano! Vamos assistir! Assiste aqui comigo! Ele está atirando no nada e está pegando nos caras! Olha só que bicho desgraçado, velho! Jogou granada! Com certeza ele vai matar alguém agora! Ó! Vai matar, vai matar! Tenho certeza, ó! Está jogando granada invisível! Granada infinita! Ó! Matou na granada! Matou na Scar! Olha só! Olha só, mano! Olha só que lixo, velho! Olha só que bosta, mano! O cara não sai do lugar! Mata a galera! Na verdade ele sai, só que o corpo dele fica parado num lugar! E meu irmão, denuncia esse cavaleiro! Denuncia ele! O nick dele é underline C4V4LEI1 Eu não estou conseguindo ver bem! R O underline! Do clã E sei lá o quê! Ele já gastou bastante grana na conta! Por quê? Porque ele tem item comprado matando no facão, velho! Olha isso! Matou os dois no bastão! E nessa partida, acabou que eu ainda tive sorte de ele não encontrar eu no começo E eu ainda consegui ganhar 6 pontos! Mano, assim não dá! Assim não dá mais jogar Free Fire! Eu estou bem desanimado mesmo! Eu espero que a Garena tome uma iniciativa, faça alguma coisa e acabe com a conta desses cara e não só a conta, com o celular deles e também com as pessoas que estão usando os hacks pra subir! Isso é muito desanimador! Foi por isso que eu julguei meu casual hoje pra meio que me desestressar um pouco! Só que casual é tão palha que me dá um... É muito palha porque as pessoas morrem rápido e a safe é gigante e o cara tem que ficar procurando uma formiguinha num formigueiro sem formiga! Mas é isso aí! Espero que tenham se divertido comigo nesse vídeo! E não sai dele sem deixar o seu like! O like é muito importante! E também não esquece de deixar uma frase criativa se quiser ter a chance de ganhar um gift card pra poder gastar em qualquer outro game ou até mesmo no Free Fire! Comprar o passo de batalha! Falou, abraço e até o próximo vídeo!